Deixa eu prender o meu cabelinho. Oi pessoal, meu nome é Jéssica, bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Hotel de Roma, localizado no centro de Caldas Novas. Quem já adquiriu o plano de férias, eles estão fazendo uma promoção, uma super promoção, que quem se hospedar de Roma, do centro da cidade, ganha o almoço, o café da manhã e o almoço. E já fica tudo incluso ali na sua diária. Então, valeu muito a pena e eu tenho certeza que muita gente veio aqui no YouTube procurando informação de como é o hotel, se vale realmente a pena e hoje eu vou falar tudo isso. Então, fica até o final que eu vou te falar dicas valiosas se você nunca foi pra Caldas Novas e está pensando em ir pelo programa de férias ou não. Vem aqui comigo que eu vou te contar tudo o que tem no hotel. Pra começar, não sei se é por causa do programa, não sei se é porque eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Instagram, inclusive se você não me segue, já me segue lá no Instagram, arroba jessicacimoline. E também, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente a crescer. E eu não sei se foi por este motivo, ou se simplesmente eles sempre fazem isso. Mas eles nos trataram muito bem. Em comparação a outras vezes que nós fomos para o hotel de Roma, inclusive eu tenho outros vídeos aqui no canal, aqui eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhadinha, se você ainda não viu. Tem também o último que eu fiz, que foi sobre dicas de viagem longa, porque eu e minha família... Por lado, por lado, por lado, por lado, por lado, com filtro. Não, YouTube. Nilton Bill? Nilton Bill. Nilton Bill? Nilton Bill, Nilton Bill. Eu e minha família moramos aqui em Jundiaí, então daqui até lá foi uma viagem bem longa, e eu dou várias dicas importantes também nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, pra você ter uma viagem com criança um pouco mais tranquila. Eles trataram a gente muito bem. Nós fomos muito bem recepcionados, desde a recepção, desde a entrada ali, que quando a gente chega, a gente ficou meio na dúvida se tinha estacionamento ou não. Tem sim estacionamento dentro, porque parece um pouco pequeno. Quando você passa assim na frente, você fala, nossa, esse é o hotel, parece tão pequeno, mas tem sim estacionamento lá dentro, e mesmo quando falta estacionamento lá, naquela área próxima onde fica os apartamentos, tem mais estacionamento que eles levam o seu carro. Então sempre tem uma pessoa lá, uma nobrista que fala, que ele leva o seu carro e depois ele traz de volta, se você precisar. Então se você conseguir deixar ali naquela área onde ficam os apartamentos, você não precisa deixar a chave. Mas se você quiser deixar, não tiver mais lugar, você precisar deixar com o manubrista, você deixa a sua chave e depois ele traz pra você. Isso é muito, muito legal. Uma dica também que eu dou, se você está fazendo pelo plano de férias e você quer ter um pouco mais de sossego, prefira pegar semanas, dias da semana. Nós percebemos que em finais de semana, a partir de... no dia em que o parque está fechado, acho que é quinta-feira, de quinta-feira o parque está fechado. Então, a partir de quinta-feira o pessoal começa a chegar, porque acho que a pessoa pensa, na quinta-feira como o parque vai estar fechado, e eu já não vou ter o direito de entrar, então eu vou na quinta. E aí lota, a partir de quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, fica lotado. Segunda, terça e quarta foram os dias que a gente ficou super tranquilo, praticamente não tinha quase ninguém lá no hotel, a gente teve um hotel VIP só pra nós. O hotel é lindo, ele tem essa entrada bem bonita na frente, ele parece um hotel bem pequeno, mas lá dentro tem bastante espaço, tem lugar pra estacionar o carro dentro do hotel. O hotel tem quatro piscinas, uma infantil, onde tem um playground, a segunda é onde tem água não é tão quente, e a terceira, que é essa que vocês estão vendo aí no vídeo, que tem essas bolinhas fazendo, e a quarta é a piscina mais quente, eu não consegui ficar muito tempo nessa piscina, porque ela realmente é muito quente. Na área das piscinas tem também uma hidromassagem, que você pode usar, só que você tem que subir a escadinha pra poder usar ela. Também tem uma brinquedoteca, mas tem horário de funcionamento, que funciona das duas às quatro, pelo menos no período que nós estávamos lá, era esse o horário, mas sempre muda o horário da utilização da brinquedoteca. Gravei pra vocês também o nosso café da manhã, que foi muito gostoso lá no hotel. Tem uma variedade de coisas gostosas pra comer, pão, bolos, chás, leites, suco, refrigerante, frios, iogurtes, frutas e muito mais. Agora o nosso apartamento. Na recepção nós recebemos uma pulseirinha, que você usa pra poder abrir a porta do apartamento. Lá dentro tinha duas camas, uma de casal e uma de solteiro, TV, frigobar, um espaço pra você colocar suas malas, espelho, cofre, pra guardar as coisas de valor. Tinha também o banheiro, com um chuveiro, e também um secador de cabelo. O banheiro tem uma ducha higiênica, e é muito bonito o local. Ah sim, tem também ar-condicionado. E dois abajuros. Também gravei pra vocês o almoço, que é servido lá. Tem uma boa variedade, todo dia muda. E neste hotel não tem jantar. Então só é servido o almoço. E você ainda pode comer alguns sorvetes, que eles disponibilizam. E tem refrigerante, suco, à vontade. Fora as sobremesas, que sempre tem uma frutinha, um mousse, e alguma sobremesa gostosa pra você experimentar. Interessante que eles trataram a gente muito bem. E o de Roma VIP Club, ele nos deu mimos todos os dias que nós estávamos lá. Inclusive a gente ficou até impressionado, porque a gente não estava esperando isso. Eles nos levaram mimos todos os dias. Vou botar aqui algumas fotos, algumas imagens pra vocês verem. Ganhamos presente! Vou ler pra vocês a cartinha que veio, junto com o presentinho, o mimo, o prezado da família. Sejam muito bem-vindos ao Hotel Roma. Estamos muito felizes em ter vocês aqui com a gente. Esperamos que tenham experiências incríveis e aproveitem tudo o que preparamos para a sua família. Se tiver algo que possamos fazer para tornar a sua estadia ainda mais agradável, não deixe de nos procurar. Um abraço da equipe de Roma. VIP Club. VIP Club. Muito legal, né? Gostei. Toda descabelada, mas eu precisava mostrar pra vocês mais um presentinho. Mais um presentinho que a gente ganhou do Hotel de Roma aqui, ó. Mais que um docinho, um momento de felicidade. Nosso propósito é marcar vidas. Que lindo! Olha isso aqui, que graça. Obrigada, Diogo. Pessoal, queria dizer que eu tô ficando mal acostumada. Olha mais um mimo que nós recebemos aqui do Hotel. Que o amor preenche os nossos corações. Olha lá. Di Roma VIP Club. Nosso propósito é marcar vidas. Olha que lindo! Que graça que nós ganhamos. Quer comer, filha? Ah! Olha que lindo! Dia doce por aqui. Olha isso aqui. Mais um mimo para adoçar o seu dia. Com certeza, adoçou. Olha isso! Mais uma do Di Roma VIP Club. Nosso propósito é marcar vidas. Gente, sensacional. Vamos provar, Juju? Vamos provar? Ah, tem um belo dia. Di Roma VIP Club. Nosso propósito é marcar vidas. Olha que delícia. Os docinhos que a gente ganhou. Obrigada, VIP Club. Vocês são demais. Olha... Primeira vez que a gente ficou hospedado lá. Inclusive, se você ficou hospedado lá e estava pelo plano de férias, você também recebeu pelo Di Roma VIP Club mimos todos os dias? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você também não recebeu, comenta aqui que eu quero saber. Nós recebemos todos os dias. Foi muito legal. Outra coisa também que deixou a gente muito feliz foi a atenção da camareira. Então, assim... A camareira, ela fazia a limpeza do nosso quarto e ela começou a fazer alguns bonequinhos na cama. Então, ela fez... Vou até deixar algumas fotos, algumas imagens aqui para vocês verem. Ela fez um ursinho, fez também um cisne, fez um dinossauro. Foi muito legal porque conforme ela ia fazendo, a gente... A minha filha, né? Nós estávamos com uma criança pequena. Então, toda vez que a gente abria a porta do quarto, era aquela surpresa e era aquela alegria. E ela começou também a usar alguns brinquedos que a minha filha deixava em cima da cama. Então, ela arrumava a cama, fazia esses... Esses... Arranjos com toalha e colocava os brinquedinhos da... Da minha filha em cima. E, nossa, era diversão. Então, ajudava porque a minha filha ficava brincando com aquilo enquanto a gente estava se arrumando, arrumando as malas e muito legal a atenção que eles tiveram cuidado conosco. Ele é engraçado, meu amor. Segunda coisa muito legal desse hotel de Roma, do de Roma no centro da cidade, é que tem tudo perto. Tudo, tudo mesmo. Então, você tem farmácia perto, você tem restaurantes perto, você tem o parque, o Kitakas Park, que está lá perto. Inclusive, eu estou deixando aqui nos cards os passeios que a gente já fez antes, né? Se vocês quiserem uma atualização, pede aqui nos comentários que a gente faz uma atualização de outros locais que a gente visitou. Acho que um... Vou até falar já. Um que eu gostei muito de visitar, se você está indo para Caldas, nós comemos um pastel maravilhoso. Eu vou deixar aqui a foto, os videozinhos que eu tinha feito lá. É um pastel que você compra por quilo. Então, você chega lá, você pede as coisas que você quer, né? Ah, eu quero isso, isso, isso. E ele vai colocando tudo no pastel, ele fecha o seu pastel e você paga o quilo do pastel. Então, eu amei essa ideia, foi muito, muito boa e eu pude colocar tudo o que eu queria. Então, eu olhava, era como se fosse um subway, só que de pastel. Muito, muito bom. Hoje, nós vamos comer numa pastraria. Dizem que é a melhor daqui de Caldas Novas e a gente vai provar pra ter certeza ser verdade. Querem saber também? Tchau, 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 O preço não é muito fora, eu não vou lembrar o preço, mas se eu achar, eu vou deixar aqui, se eu não achar e você foi viajar, coloca aqui nos comentários se você passou por lá, coloca aqui nos comentários, a gente vai querer saber o preço que tá atual. É tudo perto, tem McDonald's perto, tem restaurantes, tem as lojinhas perto, a Feira do Luar, tá tudo pertinho ali. Você não precisa sair com o carro, porque, né, se você sair com o carro, você tem que pagar estacionamento e tudo mais, então, é um transtorno e lá não, você tá ali só e andando uma caminhadinha gostosa que você faz à noite. Inclusive, tem até mesmo uma UPA, que nessa viagem acabou que eu fiquei doente e eu precisei utilizar a UPA e foi super tranquilo ficar uns cinco minutos andando de a pé. assim, fica realmente na rua do hotel e eu fiquei ruim e eu precisei usar a UPA e eu fui lá e fui muito bem atendida. É lógico que eu fui, assim, umas cinco horas da manhã, então, não tinha ninguém. Fui super rápida, atendida, super rápida e muito bem atendida pelo médico de lá. Então, legal. Muita coisa perto. de romar com a parque não é perto. Como que eu faço? Eles têm um ônibus que leva você. Então, eles já têm os horários definidos todo mês, muda, semanas, dependendo da quantidade de pessoas que tem no hotel, eles mudam o horário do... mudam o horário do... O transporte, né? Do ônibus até o parque. Então, quando nós estávamos lá, se eu não me engano, era nove, nove e meia pra ir, meio-dia, meio-de-meio e uma hora, uma hora, uma e meia e duas horas. É, era isso. E também, no fim do dia, era quatro e meia, cinco horas, cinco e meia. Bom, alguma coisa assim. Então, de meia e meia hora tinha ônibus pra ir e voltar nos horários. Então, toda vez que você chegar lá, você já pergunta lá na recepção e eles vão te falar. Tem um ônibus que pega você e te leva em horários tais. Não tem como saber se realmente vai ser esses horários, porque toda vez eles mudam. Inclusive, enquanto nós estávamos lá, mudou uns dois horários do ônibus de tarde, porque tinha pouca gente. Então, eles alteraram esses horários. Então, vai depender muito do período que você estiver lá. Acredito eu que se tiver muita gente, eles aumentam a quantidade de de viagens. Uma outra coisa muito legal que a gente não tinha feito ainda, inclusive toda a rede de Roma tem. E a gente nunca tinha visto que tinha esse city tour. É um city tour que é feito com o ônibus, um micro-ônibus. e a gente se hospeda no de Roma há muitos anos e a gente nunca foi. Não sei por que a gente nunca foi, dessa vez a gente foi. No período que a gente estava lá, ia ter uma excursão, então, acabou que o micro-ônibus ficou lotado e aí, para a gente não perder, eles reservaram a van do de Roma VIP Clube. Então, nós foi super VIP. A van veio nos pegar e a gente fez todo o trajeto de van de Roma VIP Clube. Foi maravilhoso o passeio. Eu vou deixar aqui no final o passeio completo para vocês verem o que é que vocês fazem nesse passeio. E ele é totalmente gratuito. Quem se hospeda lá no de Roma tem direito a esse passeio e é muito, muito gostoso. No fim do vídeo aqui, eu vou deixar para vocês verem o que que acontece nesse City Tour. Outra programação que eles têm e oferecem gratuitamente é a Seresta. Então, você pode ir lá e brincar de bingo e é tudo gratuito e é bem divertido e eles oferecem isso para os hóspedes, para quem se hospeda no grupo de Roma. A Seresta, se eu não me engano, eles mudam, alteram os locais, porque era no Termas de Roma, Termas de Roma, e aí alterou para o parque. Então, acontece lá no parque, quando a gente estava lá, acontecia no parque lá do, de Romaco Parque. mas, não sei se eles vão alterar isso ou não, se eles vão manter ou não, a gente não participou da Seresta, então eu não tenho fotos, imagens, nem vídeo de nada da Seresta. Não é uma coisa que a gente se interessou em ir dessa vez, talvez no próximo ano, quem sabe, a gente vá, mas dessa vez a gente não foi, mas o City Tour foi muito legal e a gente gostou bastante. Então, vou deixar aqui para vocês verem o City Tour e por favor, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar aquele like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a crescer e me seguir também lá nas redes sociais arroba jessica semolini e fiquem aí com o passeio do City Tour. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau. O nosso passeio foi um City Tour em Caldas Novas. Esse passeio está disponível gratuitamente para todos os que se hospedam na rede de Roma. Você pode ir tanto de mini ônibus como também de van que foi o nosso caso. A van do de Roma VIP Club veio buscar a gente aqui na porta do hotel e levou para fazer esse passeio incrível e a melhor parte sem pagar nada a mais por isso. Essa primeira parada foi no mini shopping Serra Verde onde fica o trenzinho caído para você tirar uma foto e registrar esse momento. nessa primeira parada você pode comprar as lembrancinhas e inclusive bijuterias e mini joias que tem no shopping além de uma variedade de outras coisas. essa segunda parada foi no jardim japonês e ali você paga 10 reais sem entrada por pessoa criança até 6 anos não paga e você pode conhecer um jardim lindo e ver alguns animais como o pavão e também uma bestruz além de conhecer uma casa antiga goiana é um passeio muito legal bonito que rende várias fotos para você deixar tudo registrado. e a nossa última parada é na cachaçaria Vale das Águas Quentes se você gosta de cachaça você vai poder experimentar vários tipos de licores cachaças como eu e minha família não gostamos desse tipo de bebida nós não deixamos de aproveitar o passeio eles oferecem também um caldo de cana que você pode comprar ele é moído junto com morango e é uma delícia além de ser muito bonito o local e você pode tirar várias fotos